Olá, eu sou Mariana Ramalho. Viemos para mais uma aula de orientação de estudo para a primeira série do ensino médio no terceiro bimestre. Nós vamos fazer uma retomada da aula 2 para iniciarmos a nossa aula 3. Vamos para a nossa habilidade. A nossa habilidade de hoje é uma habilidade no ensino fundamental de língua portuguesa, participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo quando possível comentários de ordem estéticas e afetivas. O nosso objeto de conhecimento de hoje é a retomada das técnicas de estudos e a agenda semanal. Na aula passada nós estamos falando um pouquinho da retomada da técnicas de tudo, tá? Você vai anotar isso no seu caderno. Esse é as técnicas de estudo que nós temos. Nós temos a técnica de análise. Dentro das técnicas de análise aparece leitura, anotações, grifo. E nós temos as técnicas de síntese, esquema, mapa conceituais ou mental e resumo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar esse organograma no seu caderno, tá? E vai explicar na frente que ele vai virar um mapa conceitual. Você vai explicar aqui na frente o que é uma análise, o que é uma técnica de análise. O que é leitura? Como a gente faz a leitura? Como a gente faz a anotação? Como a gente faz o grifo? E aí você vai aqui. Técnica de síntese. O que é a técnica de síntese? Você vai falar o que é um esquema, o que são mapas conceituais e mentais e o que é um resumo, tá? Então, olha lá. Ela vai virar um mapa, nossa primeira atividade aí, tá bom? Que vai ficar no caderno, tá bom, gente? Quando eu retornar, eu vou estar visualizando isso. Então, é a atividade 1, que é montar um mapa conceitual das técnicas de estudo, ok? Então, faça ele, gerencie, lembrando que nós temos uma aula só e a gente tem uma outra atividade para estar sendo feita, tá bom? Mantenha ele no seu caderno. Você usa a estrutura, não sei se vocês entenderam, usa a estrutura daquele organograma que eu mostrei aqui para vocês, tá? Pode fazer igualzinho ele, só vai colocando na frente o que é cada coisa, certo? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre a agenda semanal. Toda semana vocês vão ter uma agenda, tá? Toda semana vocês vão ter uma agenda. Então, por que a agenda é importante? Se quiser ter sua vida e seu tempo sobre controle, você precisa ser organizado. Ninguém nasce organizado, mas esta é uma habilidade que qualquer um pode adquirir. E só pode ter uma atitude proativa e decidir começar? Começar. O resto é fácil. Você pode acreditar. Qualquer pessoa que pretenda ser organizada e ter seu tempo e sua vida sobre controle precisa, indiscutivelmente, de uma agenda. Entenda-se por agenda qualquer tipo de organizador pessoal. PDAs, Outlook, agenda de papel, etc. Até aquela que você tem lá no seu celular. Quando nos referimos à agenda, não estamos falando apenas de um lugar para anotar os seus compromissos e registrar telefone e seus contatos. A agenda é muito mais do que isso. Ela pode ajudar você em muitas coisas. Primeira coisa, lembrar das tarefas futuras. Segunda, anotar compromissos. Terceira, escrever lista de coisas para fazer. Quarta, planejar sua semana. Quinta, planejar o seu dia. Sexta, anotar prazos importantes. Sétima, controlar tarefas em prazos determinados. Oito, registrar ideias e acompanhar projetos. Nove, lembrar de eventos recorrentes como data especial, aniversário, compromisso semanal, mensal, etc. Dez, registrar e guardar números de telefone e endereços. Onze, armazenar informações pessoais, como o número de documentos, contas bancárias, códigos, senhas, etc. Doze, programar atividades recorrentes, como reunião com colaboradores, operadores de backup, de dados, organização, limpeza semanal da sua área de trabalho. Treze, organizar atividades com base nas metas e os seus objetivos. Quatorze, desenvolver mapas mentais e conceituais. Enfim, tudo que possa ser importante para você, tenha seu tempo e sua vida sob controle. Então, olha lá. A sala de vocês tem uma agenda, né? Essa agenda deve ser anotada todas as atividades a serem entregues, as datas para vocês não se perderem. E na nossa próxima atividade, nós vamos montar uma agenda semanal individual. Você vai elaborar a sua agenda baseada nesse modelinho aqui. Espera aí, eu vou abrir, que eu esqueci de abrir. Esse modelinho aqui. Então, você vai colocar lá, no seu caderno mesmo, agenda semanal. Você vai colocar da semana que vem. Nós vamos programar a semana que vem. Esse dia que... A semana que vem. Primeira aula. Você tem a primeira aula, segunda-feira? Você vai marcando tudo que você tem. Coloca a aula, gente, aqui. E se tem atividade. Ó, tem nessa aula aqui, ó. Primeira aula é aula de arte. Ah, eu tenho que entregar esse trabalho. Ah, não tem que entregar nada. Mas coloca a aula, tá? Coloca ela. Você vai fazer até a nona aula. E aqui, você vai fazer uma programação baseada nos seus estudos. O que você vai fazer depois da aula? Na segunda, o que eu tenho na segunda? Ai, Maria, na segunda eu tenho tutoria. Ai, na segunda eu tenho que comprar uma caneta, porque a minha caneta está acabando. Então, você vai se programar. Ok? Você vai fazer essa agenda toda sexta-feira. Tá? Toda sexta-feira, você vai montar a sua agenda da próxima semana para você ter. Essas agendas vão ficar todas no seu caderno. Quando eu retornar, eu vou ver como é que ela está. Ok, gente? Essa aí foi a nossa aula 3 de orientação de estudo para a primeira série. Ensino médio no terceiro bimestre. Como organizar uma agenda e a retomada das técnicas de estudo. Dúvidas? Me chamem, gente. Qualquer dúvida, me chamem, que eu ajudo vocês a fazer. Vamos lá? Mãos à obra. Façam as duas tarefas. Boa semana para vocês. E aí